Em um lugar Em um lugar encantado Entre o mundo e a solidão Onde se espreitam estrelas E a vida cabe nas mãos Sinto-me em frente ao mar Olho para longe do fim Perdem-se barcos na espuma Não sei se é dentro de mim E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Só neste lugar tudo faz sentido Mesmo sem ti E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Só neste lugar tudo faz sentido Mesmo sem ti É uma praia onde a noite Me faz lembrar Quem eu sou Sem ouvir o que me pedem Sem importar O que eu dou Antes de todas as mágoas Havia o mesmo luar Só eu cumpri a promessa De cá voltar E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Só neste lugar tudo faz sentido Mesmo sem ti E fico um pouco mais E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Só neste lugar tudo faz sentido Mesmo sem ti E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Gosto que anoiteça aqui Só neste lugar tudo faz sentido Mesmo sem ti E fico uma E fico um pouco mais Gosto que anoiteça aqui Música Obrigado.